Agarrado pelo Thiago Real, chega a bola no Grafite, tenta a jogada, bonito lance do Grafite! GOOOOOOOL do Santa! Um golaço do Grafite! Pra fazer a festa da torcida tricolor aqui no Arruda! Que jogadaça do Grafite! Abraçado por todos os companheiros, o Grafite! Ainda no ataque com o Keno, passou em velocidade Thiago Costa. Keno, lançou pro Grafite, desceu! GOOOOOOOL do Santa! É dele de novo! Pra festa da torcida tricolor aqui no Arruda! Grafite! É decisivo, é artilheiro, é matador, Grafite! Ou o Diego Renan. Vai pra bola Lípio. Mandou a bola, bateu na barreira, o Vitória insiste com David e Thiago! GOOOOOOOL do Vitória! É de Iglesias! Pra festa da torcida do Vitória aqui no Arruda! Bruno Moraes toca a bola no Keno. Vai encarar a marcação. Conseguiu passar pelo José Welleson. Vem cruzamento. Escorregou o Ramon. Ainda o Santa! GOOOOOOOL do Santa! É do estreante! É de Fernando Gabriel! Pra festa da torcida tricolor aqui no Arruda! Um zagueiro que estava muito bem no jogo, Ramon! Vai pra bola Keno. Concentrado. Olha pra bola. Olha pro goleiro. Keno bateu! GOOOOOOOL do Santa! Keno faz a festa da torcida tricolor pela quarta vez no Arruda! Os jogadores se abraçam! E que estreia do Santa Cruz na Série A!